E aí, galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mais um videozinho aqui de oficial. E hoje eu estou aqui jogando sozinho, mais uma vez. A cada dia que passa, mais pessoas vão parando de jogar e coisas do tipo, então hoje eu estou aqui sozinho. Essa daqui é a minha primeira partida do dia, cara, e olha só, 1 minuto e 42 segundos para achar. Teve um dia até que levou 4 minutos para achar, então tipo assim, nosso CAzinho, eu não sei, mano. Será que, tipo assim, eu sei que eu fiz aquele vídeo lá que eu falei para vocês que eles têm o contrato até 2023, mas será que chega, mano? Será que passa agora desse ano? A cada dia que passa, mano, a cada dia que passa você vê menos pessoas jogando, você vê, enfim, mais coisas negativas do que positivas, né, mano? Estou aqui na conta do João? Vamos lá, cara, primeira partidinha do dia. Início da rodada. Mano, o Mani ia querer ser carregado pelo Mano ali, velho. Tá bom, mano. Tomamos o primeiro tiro do dia, a gente acertou, né, mano? Então, como eu estava falando, teve partidas aí outro dia, que, mano, levou 4 minutos para achar, cara. É, tipo, surreal, tá ligado? Tem cara de aguinha, já ouvi. O cara já quitou, mano, do meu time ainda. Olha o TEL. Será que matou do fundo? O escadão subindo. Matou do fundo, cara? Não, tá lá ainda. Ele vai vir aqui, ó. Se ele passar no fundo do hotel e descer para B, eu estou lascado, velho. Boa. É que ele fez uma movimentação como se ele fosse entrar no quarto, tá ligado? Tá na B mesmo. Mas eu acho que ele não... Hotel, 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 hotel. Meu Inter tá falhando, cara. Ó. Tem que passar um álcool isopropílico. Putz, mano. O cara vai ganhar um round, né? Aí, 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 aí. A equipe Alpha venceu. Que isso? É, o cara é bom, mano. Início da rodada. Maninho, soube. Soube bem, viu? Puxei a mira, mó merda. Mas é isso aí, mano. Vamos lá. A primeira partida do dia já com uma menos, mano. O cara me roda meio de hotel 2, mano. Deixa comigo. Mais um. Cara, o cara tá tancado, velho. Eu não acertei nenhum tiro de PT dele, nele, mano. Primeira partida, mano. Boa, morreu. Ai, morreu na nade. Nossa. Resp. Resp. Nossa. Nossa, God. God, mano. Mano, foi muito God isso que ele fez, mano. Eu acho que eu não ia pensar nisso, mano. Nossa, eu acho que eu não pensaria em me esconder ali, mano. Vê se eu pego o cara do hotel passando ali, que eles tão indo muito hotel, mano. Vai ser... Vai ser... Ah, o cara aqui. Vai ser A, mano. Tinha ninguém pra lá, só tinha um. Bem, pessoal. Oxe. Giardin, ok. Então, pessoal. É tipo assim. Parка pra vocês. Que tá diminuindo aí cada dia mais e mais a quantidade de players É o que eu venho percebendo, tá ligado? Eu vejo que as visualizações caíram muito também Caíram bastante As próprias pessoas que jogam comigo no TS Já não assistem mais os vídeos Tipo assim, os meus próprios amigos já não assistem mais Então, quem dirá o restante, né? Tá em cima da caixa Eu acho que ninguém... O cara veio do meu respawn, velho Como assim? Ah, mano, eu não achei que o cara ia vir de lá, não Porque ele não desceu Ele não desceu Pelo hotel Só se não fez passo, né? O cara pegou O jeito, hein? Ah, olha aqui, mano A partida aqui vai ser difícil, mano Primeira do dia já pega uma partida hard assim Boa Vai dar não, mano Início da rodada Tem que ficar recuado, mano Não dá pra avançar, não Eu ia fazer isso, tio Tomou o tiro Vamos lá, mano Vamos lá, mano Eu vou lá com ele Ah, é mais difícil de retomar, mano Peguinho Ah, já era Matou o cara A, B Os dois Tava todos ali, cara Não tá dando nada certo Os três estavam na B Eu saí da B Foi os três Boa Ele ouviu, ele ouviu, acho Resp Fala hotel, já Boa Maninho, joga bem pra caramba, velho Caramba, minhas teclas tão falhando, mano A equipe bravo venceu Nossa, só nós dois matou Início da rodada Está entendido Age Boa, pegaram dois Boa, mais um Tem um sentido de demo Que? Entendido Caramba, ele pode entrar no banco Caramba, ele pode entrar no banco Ah, tá, já vi O inimigo atingido! Ele falou nada, não deve estar aqui Tá, o cara falou que afirmou ele tá um tiro, vamos torcer né O problema é que ele vai plantar na A, velho, plantar na A é foda, mano O jogo da nave tá bom, o cara tá atindo CS lá do Galazen Pensa que ia acertar o primeiro tiro, bebê? Ah, já vi Desceu Eu vou esperar pra ver o que ele vai fazer, mano Esse coração batendo aqui não... Legal né mano Beleza Eu vou dar uma volta relativamente grande Mas já que tá todo mundo red mesmo, não vai ser muito... Morado não Veja Se eu fosse pela portinha eu ia morrer, cara, não tinha jeito Vou entrar na partida, deixa eu ver se é o frag Um 5? Inicio da rodada Ah, matou um pô, tá bom Pra lá mano, tá louco Ih rapaz Isso foi muito mentira, velho Inimigo atingido Inimigo atingido Que hotel Vem aí mano Isso foi muito mentira, velho Inimigo atingido Isso foi muito mentira, velho Isso foi muito mentira, velho O que tem que fazer, velho O que tem que fazer, a gente já tá com um a menos Inicio da rodada Ah, vai todo mundo pra lá mano Tem que ser 2A e 2B agora, não tem jeito Cara, eu tô numa posição muito ruim aqui ó Posso mirar deguinha e vir hotel Se eu mirar hotel pode vir deguinha Eu vou ter que recuar Meiii Meiii Não dá mano Olha lá, tinha outro hotel lá, pelo que eu ouvi Boa Aí não dá mano Tipo assim, já tá com um a menos aí Um morre, pronto Já fica 5x3, tá ligado É muito difícil E eles O time lá tá bom mano A bomba foi plantada Tá Eu vou ir uma pra A agora mano Melhora sua mira Melhora sua mira Tá, 4x4 Já tá igualado Tá igualado Sem ninguém perder HP Se o cara pular e ele ficar bem no cantinho ali ele me mata né Vai ser B de novo mano, eles só estão indo B Siga-me Vão, vão, vão Vamos soltar eu aqui na A Não, tem um carinha ali Boa cara, salvou hein Esse Mitz, ele joga bem pra caramba de sniper Opa Ah, Jardim Boa Dá pra gente ganhar cara Só não pode tomar esse round 6 agora mano Valeu o nome da série hein Round 6 Beleza Sai, 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 sai Tem dega, tem dega, tem dega É muita desvantagem É muita desvantagem, tá ligado Um, um 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 do nosso time já morre Já dá uma desvantagem fudida mano A bomba foi plantada Sempre fica um contra três, um contra dois Foi mole, é muito roubado Concordo mano Vai ter um default dega Tem sniper vivo lá Não sei se esses dois Se um deles é sniper Eu vi passo no hotel Oh, a nade, nade, nade Nossa, ele não viu a nade, velho Ah, plantou pro spawn, já era Olha lá Eu Início da rodada Sobe até alguém mano, sobe até alguém Ah, velho Posso ficar aqui mano Ah, aqui não tem jeito, velho Eu tenho que dar a B pros caras, velho Dar a B, tá, não vamos falar que eu tô dando a bunda não É isso que vocês são Ah lá Que isso, velho Boa, matou Boa, cara Tá vendo, o tempo de eu sair de lá Já foi o suficiente que o cara já tá aqui na caixa, tá ligado Não pode deixar sem marcar nada, velho Boa, boa, boa É, ó É, ó, tá vendo, o cara fica DD Aí o cara que tá na ar toma TP, escadão e deg Tipo, é foda, mano, é foda O certo é um cara marcar deguinha, um hotel, um DD e um escadão Mas é difícil demais, velho Um a menos Se não me engano, pulou um cara do hotel e entrou dentro do bombe, né? Veja, é isso aí, pessoal Não tem o que fazer, mano Me lota, não É isso aí, pessoal Vocês viram, não tem o que fazer Talvez se a gente tivesse com 5, cara Eu acho que seria um jogo totalmente diferente Porque daí teria um lugar a mais pra ser marcado, né? Mas é isso, pessoal Espero que vocês entendam Às vezes eu postar um vídeo, de repente, não muito bom Porque... Eu sei que às vezes eu posto vídeo realmente abaixo da média Mas é porque não teve partida boa É porque... Às vezes eu também não tava gravando Às vezes eu tô jogando Eu acho que eu tô gravando Quando eu vou ver não tá Igual aconteceu ontem comigo Eu perdi duas partidas Porque eu achei que eu tinha colocado pra gravar e não gravei Tava falando aqui no vídeo normal Como se estivesse gravando, mas não estava E tem essa questão, né? Da... Da forma que tá o CA hoje em dia, né, cara? Olha só Eu vou até... Aproveitar pra... Mostrar aqui pra vocês, ó O rank aqui, cara, olha só Esse primeiro aqui é hack O segundo é hack O terceiro... Eu não joguei, mas falaram que é Deixa eu ver o que mais aqui falaram que é hack O oitavo aqui é hack Falam que esse décimo primeiro aqui também é hack Deixa eu ver mais algum aqui se eu... Me recordo Não, por enquanto é isso Então, pessoal Tipo assim Por mais que seja meio difícil, né? Tipo assim Eu podia muito bem parar Né? De fazer vídeo, assim Porque... É um trampo É bem difícil Não é fácil você ficar Todos os dias Tendo que jogar um jogo No qual você não... Não consegue direito jogar, entendeu? Mas mesmo assim Eu tenho feito o possível aí E é o que eu sempre falo Sempre quando eu posto um vídeo não muito bom Eu falo pra vocês Que eu espero que a nossa interação aqui no vídeo Seja mais importante do que o próprio vídeo em si, né? Porque se deixar pra postar vídeo que tiver uma boa jogabilidade Que não teve hack Que foi uma coisa muito boa Eu vou postar dois vídeos por semana, né? Então, tipo assim... Eu posto dois por dia Eu ia postar dois por semana pra... Dois ou três por semana Que é o que daria um tempo pra achar vídeos melhores, né? Digamos assim Mas é isso Eu sei que a maioria entende Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mesmo a gente tendo jogado com a menos É isso, pessoal Valeu a todos E até a próxima Fiquem com Deus E até a próxima Tchau